Mantiveram ela num cativeiro, vamos dizer assim, virtual e estava exigindo da família a quantia de 40 mil reais. Agora, qual que era o argumento deles para fazer essa senhora não sair do quarto de hotel? Eles diziam que tinha um parente sequestrado? Como que era isso? Olha, a retirada dela da residência se deu através de ameaças dizendo que uma das filhas estava sequestrada e em poder da quadrilha. Então, acreditando nisso, ela se dirigiu à primeira agência bancária, fez um saque, um depósito imediato e depois, quando o cartão dela foi travado, que a Polícia Civil foi comunicada que nós conseguimos travar os cartões dela, então ela foi isolada num quarto de hotel e aí passou a exigir, então, da família a quantia de 40 mil reais. Dizendo, então, que ela que estava sequestrada. Inicialmente, ela foi iludida achando que a filha estava sequestrada. E depois, ela passou a ser a pessoa sequestrada para os familiares. A coisa é do dente, que é dente, que é o dente da minha filha. E o outro é o dente da minha filha. Essa senhora não percebeu o que está fazendo comigo, eu vou matar sua filha. Eu não posso, pelo amor de Deus, não faz nada com a minha filha, nada. Eu fiquei muito abalada, fiquei muito, muito nervosa. E ele dentro ali 24 horas, que estão com a ligada. 24 horas, o telefone tem que ligar.